Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o duelo das contas digitais Banco Inter versus Agibank Quem leva a melhor? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, mais um duelo de contas digitais agora é a vez do Banco Inter versus o Agibank Vamos então a esse duelo No final do vídeo a gente vai ver o placar Vamos começar pelas variantes de cartões O Banco Agibank trabalha apenas com a variante internacional pela bandeira Mastercard O Banco Inter trabalha com as variantes Gold, Platinum e Mastercard Black Também pela Mastercard Neste quesito o Banco Inter leva vantagem Saques Saques nos caixas 24 horas No Agibank você pode fazer 4 saques por mês E após os 4 saques você irá pagar 6,49 No Banco Inter os saques nos caixas 24 horas são ilimitados Saques nos caixas 24 horas são ilimitados Não tem tarifa nenhuma Você pode fazer 4 saques por mês grátis na lotérica pelo Agibank e após os 2 saques você irá pagar 3,99 O Banco Inter não tem esta modalidade de saques em lotéricas Neste quesito o Agibank ganha do Banco Inter Saque nas redes saque e pague 4 saques por mês grátis para o Agibank e 6,49 após o 4 saque no Banco Inter é ilimitado sem tarifa Neste quesito o Banco Inter ganha do Agibank Transferências para outros bancos 4 por mês no Agibank após o 4 saque 1,90 no Banco Inter é ilimitado sem tarifa O Banco Inter ganha do Agibank Emissão de boletos 4 boletos por mês no Agibank No Banco Inter você tem aí a opção de boletos ilimitados Anuidade do cartão No Agibank você tem 12 meses de isenção e após os 12 meses você irá pagar 4,99 por mês No Banco Inter é de graça sem tarifa O Banco Inter leva vantagem Lembrando que do Agibank dependendo onde você pedir o cartão Você pode pagar ainda também 12,99 por mês de anuidade Segunda via do cartão No Agibank é cobrado 9,90 No Banco Inter não é cobrado nada Pagamento de contas Ilimitado no Agibank Ilimitado no Banco Inter empatam Condições para você ficar fora da mensalidade do cartão do Banco Agibank Você precisa levar o salário Você precisa fazer uma portabilidade de salário para o Agibank Você fica livre Ou no mínimo movimentar 500 reais mensais Ficar livre também Ou investimento mínimo de 5 mil reais Para ficar livre da anuidade do cartão E a segunda via do cartão isento De 9,90 no caso do Agibank Somente se for por vencimento do cartão Ou por fraude Aí sim não é cobrado nada Cartão múltiplo Débito e crédito do Agibank Do Banco Inter também Seguros Agibank seguro residencial Seguro de veículo E seguro de vida No Banco Inter Você tem outras opções de seguros Com mais variedades Portanto o Banco Inter leva vantagem No Agibank você precisa Pedir para entrar em contato com você No Inter você faz direto pelo aplicativo de celular Consórcios O Agibank tem O Banco Inter também tem Investimentos O Agibank só trabalha por enquanto pelo aplicativo Com CDB O Banco Inter variados Portanto o Banco Inter ganha do Agibank Garantia do FGC O Inter tem O Agibank também tem Hoje dia 1º de julho No aplicativo só mostra CDBs O Banco Inter tem variados Tipos de investimentos Poupança Previdência CDB LCI LCA Outros fundos Home Broker O Agibank não tem Portanto o Banco Inter ganha Disparado de lavada Do Agibank aqui também Segurança do aplicativo Por token O Agibank O Inter pelo eSafe Neste caso empatam também Empréstimo pessoal O Agibank tem O Inter não tem Neste caso O Banco Inter perde para o Agibank Depósito por cheque via imagem O Inter tem O Agibank não tem Portabilidade de salário Os dois tem Empatam Câmbio O Inter tem O Agibank não tem Recebimento pelo Google AdSense O Inter divulgou esta semana Agora O Inter tem O Agibank não tem Débito automático pelo aplicativo O Inter tem O Agibank não tem Gente Tarifas O Banco Inter tem uma das menores tarifas de câmbio PTX mais IOF Então ele ganha do Agibank tranquilamente também Tem três cartões com variantes aí superior ao do Agibank Sendo a inicial do Agibank o Internacional O Banco Inter inicial é o Gold O Platinum e o Black Portanto o Inter Se a gente comparar assim Entradas iniciais de cartões O Banco Inter ganharia também o Agibank Neste ponto o Banco Inter ganha de lavada também Com vários produtos Tanto investimentos Tanto como cartões Tanto como depósito Cheque por imagem Por boleto Por transferência Então o Banco Inter tem aí Um portfólio de produtos Superior ao do Agibank Portanto Ganha do Agibank Nesta comparação De duelos De contas digitais Vamos então Ao placar Inter vs BS2 O Inter ganhou Inter vs Nubank O Inter ganhou Nubank vs. Nubank vs. Meu Pag Nubank ganhou Portanto Um ponto para o Nubank E agora Três pontos Para o Inter Zero para o Pag Zero para o BS2 Tá certo? Tá aí então Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Leonardo Riz Um grande abraço Alan Guimarães Um grande abraço Para você também Cleomar Gomes Um grande abraço Nathanael Reis Um grande abraço Yuri Santos Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus